Uns dias, né? Uau, o que tem de bom pra gente fazer por aqui nesses dias? Uau, o que tem de bom pra gente fazer por aqui? Uau, o que tem de bom pra gente fazer por aqui? Uau, o que tem de bom pra gente fazer por aqui? Uau, o que tem de bom pra gente fazer por aqui? Uau, o que tem de bom pra gente fazer por aqui? Uau, o que tem de bom pra gente fazer por aqui? E aí 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 E aí